Bom, eu queria agradecer que a minha presença, naquela manhã, deu-se a um acordo, amigo da Presidência da República, que, como estava a vigência para nós, deu-se um acordo que, durante 15 dias, havia um tempo que não haveria nenhuma operação de pós, e haveria, sim, um tempo para se construir uma alternativa de moradia para toda aquela população que não era definida. Então, como para nós, 15 dias, trabalhamos, inclusive, dialogando com o governo municipal, a partir daquele fim de semana, a gente tem um processo de consultas para construir essa alternativa, que é preferido o curso de 15 dias. Então, o secretário-executivo, o projeto de Petit, foi convido de continuar o diálogo, que ele já vinha tendo com o prefeito da cidade, Eduardo Cui, a Secretaria Nacional de Deputação, que foi de continuar o diálogo com o governo do Estado, na área de educação, e eu tenho convido, de vez em quando, para conhecer em logo a situação, conversar com a associação, conversar com moradores, conversar com lideranças, para discutir como poderiam ser as alternativas, a disposição de casas, talvez verticalizar, ou seja, construir pequenos edifícios em algumas áreas, alternativas, inclusive, se não fosse possível ali, dar conta de toda a necessidade de moradia, de alternativas para o município, próximo ao centro, por exemplo, que o governo federal tem terra do município, outras empresas paridas têm terreno na cidade, enfim, eu vim para uma missão de escuta da população, da comunidade, das lideranças, dos seus representantes. Então, por isso que eu vim, tinha marcado 9 da manhã um encontro na associação, mas quando eu cheguei na cidade, antes de chegar, já, o celular, já recebi a informação de que haviam ser, do bairro, eu não entendi, não acredito, não é que não acreditei, mas também era difícil acreditar, já que havia esse impacto, né, que foi a justiça, teve um ponto na prefeitura, teve um ponto no subcípio desse impacto, a função desse impacto, o presidente pode nos explicar, enfim, a gente estava seguro, então, eu não entendi como é que podia estar cercado militarmente aquele bairro. Mas eu fui até a rodoviária da cidade, fui até o Pinheirinho, me orientaram para chegar pela vila do Zona Grande, então eu cheguei e me deparei já com uma situação bastante crítica, né, na entrada dessa vila que está para o Pinheirinho, já um cerco militar, vários militares provocados no escuro, no choque, e como eu vim em uma missão de diálogo, né, eu queria dialogar com eles, como representante da Presidência da República, acessar o próprio comando da operação para poder entender o que se passava. Me dirigia até esse grupo de soldados, tinha outro aqui que me dirigir, quando eu cheguei uns oito metros, fui advertido por gritos que devia parar. Eu continuei dando alguns passos, mas comecei a ouvir vários gritos, que era para eu parar, volta, 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 daí vi várias armas na minha direção. Realmente achei melhor parar, porque senti um risco de vida enorme. Dei uma volta, voltei a ficar uns 20 metros mais longe de distância, e conversando com a população ali, de 20 metros de distância do choque, de repente, sem mais nem menos, sem muito, de provocação de ninguém, esse grupo de soldados começou a... bombas começaram a voar na nossa direção, e, claro, uma reação espontânea, começando a correr, na criança, joga de bicicleta, jazzo de skate, e, de repente, eu senti um ferimento, né, uma... seria uma bala, a perna esquerda, então, para eles condenam, e esse batalhão, essa tropa, né, ela veio atacando a população, entrando nessa linha de evangelho e atacando. Eu fiquei durante nove horas no bairro, né, e deu para perceber que a gente sofreu ali ondas de ataques. Então, esses policiais reforçados, muitas vezes, vinham e atacavam cada vez mais para dentro, isso que é histórico, por exemplo, no campo dos animais. Então, eles haviam cercado o pinheirinho, atacado internamente, aí não posso dar depoimento, porque eu não tive acesso lá dentro, mas sim, pude perceber ao longo do dia todo, ataques cada vez mais prolongados, entrando nas pequenas travessas, atacando pessoas no portão, jogando bomba para dentro das casas, a gente teve notícia de senhoras estavam no portão, foram estancadas, isso foi uma sucessão durante todo o dia. Por volta das onze da manhã, talvez, eu voltei, sempre voltava àquele ponto que eu queria, de alguma maneira, acessar uma operação. Eu voltei, um grupo de jornalistas estavam perto desse mesmo grupo que havia voltado para lá, um grupo de choque. Voltei, fiquei conversando com jornalistas, daí o grupo foi chamado para um oficial, sem nome. Ele chamou, daí eu fui junto com o grupo, já que se tratava um oficial, ele falou que era para as pessoas entrarem, provavelmente ia ter algum tipo de entrevista lá dentro, com o comandante da operação, o Messias, e eu tentei ir junto, justamente não poder acessar. E quando eu tentei acessar, esse militar me parou e falou que eu não podia seguir. Eu falei, não, eu tentei. Tirei meu cartão, como na primeira hora da manhã eu havia me identificado com cartão da Presidência da República, soldado, mandaram voltar, né? Para esse não, esse eu cheguei a colocar na mão dele o cartão, com brasão da Presidência da República, Secretaria Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de Educação Social, Secretário Nacional. Eu estava lá com brasão da República, presidente, da República, Secretaria Geral, Secretaria Nacional de Educação Social, que é a minha secretaria. Ele deu tudo, eu tenho que ver tudo, e falou que eu não entrava. Mas eu expliquei a minha missão ali para ele, consegui explicar, ele falou, você volta, fala para a sua presidenta falar comigo. Não, nossa, olha só. Foi a resposta desse militar. Você volta e manda a sua presidenta falar comigo, se quiser. E aí já, de novo, a arma apontada para mim, eu saí. Eu saí. E foi de novo, bombas e bombas e tal. Eu queria também aqui... Não, não. Era um militar que estava para levar os jornalistas até ele. Era um oficial. Era um oficial que estava de azul, claro. Eu acho que era responsável de comunicação. E, eu queria dizer também, reforçar o depoimento, nem precisa ser reforçado, mas o debate, né? Foi o primeiro depoimento. Bem, a fala, e também dos outros que sucederam, sobre agressividade, agressividade. Foi perceptível agressividade infinita. E também da Guarda Civil Metropolitana de São José de Campos. Que, em dado momento, eu tentei também, pensei, talvez via Guarda Civil, talvez estejam menos em bloco, né? Mais individualizados, digamos, que eles possam encaminhar até o comando dessa operação. Então, me dirigi até onde estava esse, realmente, o informe azul, o Guarda Civil da cidade, e tentei também chegar perto. Mesma coisa, mesma coisa, a advertência volta, volta e apontaram armas. Mesma situação. E eu queria dizer o seguinte, que eu percebi, a PM, né, disse que estavam com armas não letais. E, pelo que eu sei, né, a própria Polícia Federal, hoje, considera armas menos letais. Não, não letais, mas menos letais. E, a Guarda Civil estava, sim, de armas letais. Eu percebi, claramente, que eles punham a mão, retiravam armas letais. Não, que não eram armas. Ou seja, toda essa operação foi comandada com armas letais. Algumas ditas menos, outras mais, mas todas armas letais. Segundo, pela minha percepção, o que eu estava aqui faz parte do meu depoimento. Durante todas as nove horas que eu fiquei lá, eu percebi que eles estavam orientados para não estabelecer absolutamente nenhum contato, seja com pessoas, com instituições, com movimentos, com quem sabe. Estavam lá em bloco para um ataque maciço e os soldados ou guardas civis estão orientados para não estabeleceram ninguém, mas apenas para atacar. Eu queria dizer também que a atitude deles era de tratar todos aqueles moradores do Pinheirinho ou dos bairros em volta como inimigos. A atitude ali de guarda civil ou da PM era de tratar a população local como inimigos. Inimigos a serem dominados, eu diria, ou eliminados fisicamente. E tratou-se de um ataque com estratégia, porque haviam ali dois helicópteros, dois helicópteros circulando o tempo todo e orientando a tropa embaixo. Isso ficou claro, claro, que os ataques, os surtos de ataque ao campo dos alemães, que vinham lá da fronteira ali do Pinheirinho, do campo dos alemães, aqueles ataques, aqueles surtos de ataque eram orientados de cima do helicóptero. Claramente pela coordenação, pelo comando dessa operação. Eu, apenas para finalizar, eu caracterizaria que foi uma operação militar de cerco e aniquilamento. tratou-se de um ataque compacto, coordenação de várias polícias e cerco e aniquilamento. Apenas, talvez, não tenha havido o aniquilamento na proporção planejada, porque havia imprensa, imprezo, que todo dia parlamentares, entidades de reis humanos, religiosos, assediaram ali, que fizeram presente, essa informação chegou, o comando da operação, e o aniquilamento ficou, digamos, dentro de proporções que desconhecemos, na verdade, até agora. Aquela das tropas alemães, gente, está sendo... Está mexendo. Foi algo muito pior do que qualquer um de nós aqui percebeu, ou até hoje, que acontece. Essa sessão está sendo fundamental, queria fazer um elogio a essa sessão. Ela está sendo fundamental para compreendermos que foi muito pior do que podemos imaginar. Obrigado, Paulo.